O PNR é o partido mais à direita do sistema político português. Tem como principal bandeira ideológica o combate ao excesso de imigrantes. Concorre pela terceira vez a umas legislativas e acredita que é desta que vai conseguir eleger um deputado. Quem passa pelo Rocio às cinco e meia da tarde vai a caminho de casa e tem pouco tempo a perder. Mas há sempre alguém disposto a dois dedos de conversa. A senhora se passa aqui diariamente a ver a quantidade de imigração que está cá a viver de subsídios basicamente. Os portugueses toda a vida emigraram para todo lado para trabalhar. E a viver à conta dos trabalhadores. Acho que há muitos imigrantes aqui no país. Acho que há demais. Principalmente pessoas a viver à conta de quem trabalha. Muitos jovens desempregados e outros a viverem à conta de quem trabalha. O Partido Nacional Renovador não gosta do que vê acontecer no país. Mas diz que a crise que se vive é sobretudo uma crise de valores. Temos que defender a vida como um dom supremo. Não podemos facilitar tudo o que seja destruí-la. As drogas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto, a eutanásia. Tudo isso é um convite à destruição da própria identidade, da própria dignidade humana. Pela Estação do Rocio passam todos os dias milhares de imigrantes. E é por isso que o PNR está cá hoje. Quero explicar também aos portugueses que aqui passam que Portugal tem imigrantes a mais. Nós nada temos contra as pessoas que vêm à procura de uma vida melhor, que nos respeitam, que se integram e que contribuem para que Portugal melhore. Mas esses bem-sabemos são a minoria, porque a maioria vem claramente para nos invadir, desrespeita, pratica crime e vive de subsídio à dependência. O PNR acredita que sofre vários preconceitos. Diz que está longe defender o racismo como ideologia política. Ainda há bocado, um preto me veio cumprimentar e dar os parabéns pelo meu discurso. Lamento que os senhores não tenham visto. E ele disse, você tem toda a razão. Quem está cá por bem é bem-vindo. Aqueles que estão cá por mal devem ir para a rua. O que é que o PNR é útil para Portugal? O que é que os estrangeiros fazem de mal aqui em Portugal? Digam-me. Vocês sabem ao menos o que é que é um país cheio de estrangeiros? Não, então pronto. O PNR é o partido mais à direita do sistema político português. Garante que é alvo de preconceitos porque é o único a defender um Portugal soberano. Propostas políticas que, segundo o PNR, têm sempre adeptos. Sobretudo em tempos de crise. Bruno Brás, Fernando Almeida, Marco Carrascaira, SIC.